E as melhores verão Pode então acreditar Pois o Paulo era fiel Sua bela maneira Que vence no mar Pois o melhor assumir Foi Deus quem nos debatiu Pois sua palavra é fiel Quem nele creu Jamais se mostrou O melhor que Deus está por mim 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 Rafaela Glória a Deus Que Deus está por mim Oh